Eu queria saber como é que foi essa sua primeira experiência, gostou? Adorei. O Bruno Marzola, a gente ficou disputando a corrida inteira, ele me passava, eu passava ele, ele me passava, eu passava ele. E aí criou um clima legal, no final a gente se cumprimentou, isso que vale, aprender a andar de moto, porque é uma sensação incrível de liberdade e eu quero agradecer minha mãe, meu pai, minha família e o Jean, nosso instrutor e os patrocínios, a Honda, a Pirelli e a ModSchool. Tá mandando bem aí, hein, Davi? Agora, Davi, como é que é esse negócio da coletiva de imprensa, você imaginava que o negócio ia ser assim, tão sério também? Eu sempre imaginei, a imaginação não tem limites, e o sonho se realiza como se realiza hoje. Grande Davi, que beleza, hein? Vamos lá com o Enzo agora. O Enzo, que é o pequenininho da turma aí, mas fez um grande resultado, né, Enzo? Terceiro lugar, como é que foi? Ah, foi legal o dia de hoje, infelizmente não consegui chegar em primeiro, mas eu gostei muito. Pela experiência, valeu, né? Hoje era chegar até o final, Enzo? É, próxima corrida eu vou tentar chegar em segundo, primeiro. E como é que é dar entrevista de imprensa, assim, coletiva, todo mundo aqui de olho em você, as câmeras apontando, como é que você tá se sentindo, Enzo? Ah, é legal. É legal? Fala mais aí pra gente, poxa. Ninguém sabe como é que é, Thaís, só vocês. Beleza, então. Então vamos pro Lucas agora, que é o vencedor da corrida. Que lugar que você saiu em segundo, né, Lucas? Passou um Enzo ali, como é que foi? Conta pra gente. Ah, foi bem legal, passei ele. Foi no, antes do, que é o Lucas? Esqueci o nome. Foi na reta oposta e, não, foi na reta oposta. E foi bem legal. Foi bacana, né? Ô Lucas, você vai seguir essa carreira aí mesmo? Hoje é o começo de uma carreira que a gente vai ver aí mais pra frente, dando muitas outras coletivas de imprensa? Ah, pretendo seguir carreira, né? Só que, não sei, a gente não sabe como vai ser. E como é que foi a sua primeira experiência? Gostou? Ah, foi muito bom. Beleza, tá aí o Lucas, agora vamos aqui com a Raquel. Vou falar com o segundo colocado, o Rafael Traude. Dá um friozinho na barriga, como é que é na hora da largada ali? Dá um friozinho na barriga. Eu larguei em quarto, consegui pegar duas posições. Foi bem legal a corrida. Eu fiquei disputando com o Lucas, mas não consegui passar ele. Primeiramente, eu queria agradecer ao Bruno Corano, que ele deu a oportunidade de a gente estar aqui. Aos meus pacrocinadores, ao meu pai e a todos. E aí, como é que é a torcida da família em casa? O pai, a mãe, alguém dá alguma dica? Como é que é? Meu pai dá alguma dica, porque ele me ensina as coisas, tudo. Obrigada. Luiz Otávio, quarto colocado. Fala um pouquinho aí dessa experiência. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus, porque ele é fundamental na minha vida. Desculpa, que... Que isso, a gente imagina que deve ter emoção grande. A mãe também estava bastante emocionada. Meus amigos, meus familiares. Desculpa, tá... Emoção. Para o Jair Calabrese, que as dicas que ele me deu foram fundamentais. O Bruno e dele, a Zedor, desculpa, que criou essa categoria. E, meu, maravilhoso. É uma honra, né? Correr no autódromo de Interlagos, onde muitos pilotos profissionais poeram nele. Meu, não tem sensação melhor do que andar aqui. Não tem. É maravilhoso. E para a próxima etapa, já está pensando? Oh, lógico. Tem que pensar em melhorar cada vez mais. Curva, aceleração, tudo. Saída de curva. Melhorar. Progressar, né? Tudo. Melhorar em tudo. Muito obrigada. Sexto colocado, Bruno Marzola. Comenta aí um pouquinho essa emoção de vocês. Ah, eu gostei, mas eu fiquei um pouco com medo de fazer umas curvas e tal, porque eu caí num treino, né? Aí eu estava com medo. Ah, mas foi legal. Eu gostei muito. Já está pegando confiança para a próxima etapa. Quando chega em casa, consegue dormir ou fica imaginando como é que vai ser idealismo? Eu chego em casa e capoto. Estou morrendo de sono. Cansa muito? Porra, demais. Ah, e que momento cansa mais? Ah, depois da corrida, né? Quando você deita assim, você dorme. E a adrenalina antes? É muito frio na barriga? Ah, muito. Muito. Ok, muito obrigada. Eu vou convidar, então, o Bruno Corano Idealizador. Por favor, Bruno. Bruno, acho importante aí ressaltar, é uma categoria extremamente nova, mas que já é sinônimo de sucesso, né? Pela emoção deles, pelo público que estava acompanhando, a gente também torce bastante. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu acho que quando a gente idealizou isso, a ideia era exatamente viver esse momento. E eu acho que isso daqui é só o começo. Eu acho que tem tudo para ter um número cada vez maior de crianças. E que eles, os que estão aqui, iniciaram esse processo, evoluam cada vez mais. Eu acho que é um conjunto de aspectos fantásticos. A coletiva mostra que tem muito mais em jogo do que o simples resultado. A correlação que tem, o que eles estão vivenciando aqui, o frio na barriga, o medo, a gerenciar emoção, a vontade de melhorar, com tudo que a gente enfrenta na vida. Então, meu principal interesse e o objetivo é que, independente do que vai acontecer com eles como pilotos, eles vão sair daqui melhores do que eles chegaram em todos os aspectos. O esporte, de forma séria e disciplinada, ele agrega isso. E a gente tem tudo para isso. O time que está junto comigo e que, sem eles, isso não seria possível, é de primeiríssima. Desde a turma no escritório, Karina, Tiago, Rebeca, o Pedro, que é o cara que está vivenciando, respirando mais a categoria, que coordena a categoria, a Dani. Não daria nem para listar os nomes, porque são mais de 30 pessoas dentro do escritório, todo mundo. Até o Jean, que já é um amigo de anos, jornalista, editor, piloto de testes, já correu profissionalmente, tem uma tremenda bagagem e que, além do nosso relacionamento, é um cara que eu acho que é o cara certo, porque ele é paciente, ele tem essa interação humana. Então, eu acho que a gente reuniu todas as peças para o negócio fluir. O desafio é enorme, vai exigir a cada etapa uma reflexão, corrigir erros e tudo mais. Mas esse é o barato da história. E assim como vai ser desafiante para nós, vai ser desafiante para eles. Esse é o propósito. Alguma pergunta? É isso? Muito obrigada, então, a todos e parabéns. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL